Olá, povo do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor de dia aqui, sem barba, tá? Não estranhem tanto assim, mas eu tirei a barba semana passada. Bem, vamos continuar os exercícios a partir da página 112. Questão número 4, página 112, pega todo mundo comigo. Vou analisar questão por questão com vocês, para vocês saberem o que fazer. Número 4, o mesmo verbo pode ou não ser usado para ligar o predicativo do sujeito. Assinale X os que, nas orações a seguir, são verbos de ligação. E grife o predicativo. Vamos analisar então aqui quais são verbos de ligação. Na história de encantamento, o sapo virou príncipe. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar, tornar-se e virar. Virou o príncipe. O sapo virou o príncipe. Virou, verbo de ligação. Príncipe, característica do sapo. Então virou, é verbo de ligação. Eu marco aqui e eu grifo o príncipe. Vamos analisar a letra B. O professor virou a página do livro. Poxa, professor, você disse que virou. É verbo de ligação. É verbo de ligação no sentido de transformar. Virou um grande craque de bola. Transformou-se em um craque de bola. Agora, virou a página do livro. Virou a página do livro é uma ação. Então não é um verbo de ligação. Eu não marco a letra B. Entenderam a diferença dos dois? Então, você tem que marcar somente os verbos que forem de ligação e grifar o predicativo. No caso da letra A, virou é verbo de ligação e príncipe é o predicativo do sujeito sapo. É assim que você faz a número 4. Tem que fazer até H. Continuando, a número 5. Na questão número 5, temos vários exemplos aqui. A menina é bela. Significa que é uma duração constante. Ela é bela e continua bela. A menina está bela. Duração temporária. Ela está bela nesse momento. Permanece bela. Continuidade. Torna-se bela. Transformação. Mudança. Parece bela. Nem certeza. Vocês têm que observar esses conceitos aqui. Duração constante, duração temporária, continuidade, mudança e incerteza. E observar as frases aqui. Por exemplo. Os avós de Beto andam tristes com as notícias. Isso é duração constante, duração temporária, continuidade, mudança ou incerteza. Daí você escreve aqui do lado. Ok. A número 5 é facilzinha. A número 6. Vocês têm que eliminar os termos repetidos. Vovô ficava sempre sentado na cadeira de balanço. E ficava alegre com as notícias que eram boas. E sempre ficava inquieto quando elas demoravam a chegar. Tem. Ficava, ficava, ficava. Três verbos ficava. Como que eu faço para eliminar o que está escrito repetidamente? Usem a pontuação. Exemplo. Vovô ficava sempre sentado na cadeira de balanço. E... Ou... E alegre com as notícias que eram boas. Ponto. Você pode botar um ponto aqui. Estava sempre inquieto? Pode mudar o verbo. Tem várias formas. Você pode botar uma vírgula no lugar do E aqui. Pode botar um ponto aqui. Tem várias formas. Pensa um pouquinho. Como que você elimina o verbo ficava tantas vezes? Você pode manter o primeiro. Normalmente a gente mantém o primeiro. Essa é a dica que eu dou. Daí tem a letra B e a letra C, né? A número 7 é uma questão de pontuação. A pontuação foi empregada de maneira incorreta nas frases a seguir. Explique a incorreção em cada uma. Em seguida faça a correção. O fato é o seguinte. Que eu preciso explicar para a questão número 7. O que está aqui na página 109. Ok? De olho na vírgula. Primeira coisa que você tem que saber. Não se separa sujeito de predicado. Não se separa. A história da madrasta era sua obra-prima. Não separo o sujeito e o predicado. Com uma vírgula nunca. Ok? O que eu posso colocar é uma expressão explicativa entre o sujeito e o predicado. Mas essa explicação vem entre vírgulas. A história da velha totonha pequenina e engrelhada era... A velha totonha pequenina e engrelhada era uma grande contadora de histórias. Então, está entre vírgulas essa expressão aqui. Ok? Lembrando que é sempre bom você acompanhar os vídeos comigo. Nesse caso eu voltei até a página 109. Beleza? Sabendo disso que só posso colocar uma explicação entre vírgulas entre o sujeito e o predicado. Você agora pode responder sim a questão número 7 da página 113. Ok? Difícil? Não é complicado não. Bem facinho, tá? Bem tranquilo. Aí tem o ortografar, que você tem que transformar, né? Aqui uma situação de vocabulário. Oriente-se pelo modelo e complete os predicados nominais com adjetivos correspondentes às palavras destacadas. Tem um verbo, aqui nesse caso, no exemplo, né? O escuro me apavora e eu transformei ele em um adjetivo. Ele é apavorante. Aqui na situação A tem um substantivo. Jamais tive a felicidade de ganhar na loteria. Mas meu amigo é o... Eu tenho que transformar a felicidade. Meu amigo é o Felizardo. Felizardo. Que acabou de acertar o número da sorte. Felicidade se transforma no adjetivo Felizardo. Olha que legal. B. Discursos vazios me entediam. Sim. Eles são realmente entediados. Entediados. É uma expressão muito comum nessa quarentena. Mas, agora que eu me liguei numa coisa, pessoal. Não são eles que são... Não são eles pessoas. São os discursos vazios. Oh, são os discursos vazios. Então, discursos vazios me entediam. Eu já estava interpretando errado aqui. Sim. Eles são realmente entediantes. Entediantes. Fica mais correto um adjetivo para essa frase. Entediantes. Ok? Agora, a letra C, eu vou ajudar vocês. Eu dei vocês fazem as outras. A letra C, eu vou ajudar. Porque essa é complicadinha. Não creio nessa história de fantasmas. Para mim, vírgula, ela não é crível. Nós temos incrível, que é uma coisa que você não acredita. E nós temos o crível. Para mim, ela é crível. Crível. Ok? Aí, vocês podem fazer até a letra I. Beleza? E aqui, nós temos o teste, que vocês também têm que fazer. Um e dois. Beleza? Eu quero que vocês façam isso para hoje. Não é muita coisa. Eu expliquei questão por questão. E qualquer dúvida que você tiver, vai aí no fórum, no Google Classroom. E pergunta nos comentários. Na segunda-feira, hoje, segunda-feira, dia 13 de abril, eu estou online até as 4 e 15 da tarde. Das 8 da manhã às 4 e 15 da tarde. Você pode me procurar, que eu vou responder. Beleza? Um abraço para vocês e resolvam aí as questões.